Bora, bora! Wendonetti Preconceito melhor Sou negro com muito orgulho Posso ser funkeiro e não te roubar Minha arte não é só barulho Escute o meu som para depois jogar Meu decote não é para abuso Sou gay mas você tem que me respeitar Se tem tantos problemas no mundo Que me julgando eles não vão mudar Eles não vão mudar Então entra na dança Você tem que aprender Teu preconceito ele não me balança Nós tem o equilíbrio, nós tem o poder Entre na dança O errado é você Tua ignorância são só circunstâncias Mas eu danço com a vida Todo mundo! Eu vivo do modo que eu quero viver Vivo do modo que eu quero viver Manda em mim, sou meu irmão, você Se você quer mudar o mundo, pode começar a partir de você Não se importe com o peixe que eu fumo Tem como as tatuagens que eu quero fazer Eu só tenho que aceitar as formas de amar As formas de aprender, as formas de viver Vivo do modo que eu quero viver Vivo do modo que eu quero viver Eu vivo do modo que eu quero viver Vivo do modo que eu quero viver Esqueça os padrões Respeite as religiões Seja homem ou mulher Ame quem te faz bem Esqueça os padrões Respeite as religiões Intensifique emoções Pra você poder dizer Então entre na dança Você tem que aprender Teu preconceito ele não me balança Nós tem o equilíbrio, nós vem Entre na dança O errado é você Tua ignorância são só circunstâncias Eu danço com a vida Eu vivo do modo que eu quero viver Eu vivo do modo que eu quero viver Na dança Oh Na dança Oh Na передá Eu amo 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 Só quis e o pedido compreendam-se Só eu